Jornal do Carniça, oferecimento Lanchonete nas coxas, onde seu salgado é aquecido no lugar certo. Primeira notícia aqui hoje. Cego não pode continuar curso por não ter cachorro beligue. Beligue. Cachorro beligue. Bilingue. Bilingue. Tem um acento no G. Bilingue. 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 Qual é a raça que ele tem isso? Essa raça é o Rockshare, o Filho Brasileiro, o Doglame e o Lavrador. Mais uma notícia. Policial. Polícia. Polícia acusa mãe de vender bebê para comprar carros na Flórida. Onde fica a Flórida? A Flórida fica aqui perto em Belém de São Francisco, é a dovinho. A daqui pra Flórida é uns cento e cinquenta mil quilômetros. É o ônibus da Flórida você pega, pode pegar São Geraldo em Itapé-Mirim. A BR que passa na Flórida é a cento e cinquenta e seis. A cento e um também tudo, ela pega o alinhamento completo. A gente tem que pagar muita pedágio, principalmente aos índios. Jornal do Carniça.